Olá, então queridíssimos e queridíssimas inscrivas, como é que são vocês? Chegamos na nossa última aula do módulo 7 sobre os franceses e a gente já nos alugou bastante com o Michel Onfrey e o Teoria da Viagem, com Roland Barthes e a Câmara Clara, os conceitos de funk também referentes, também o Gassou Bachelá e a Psicanálise do Fogo, o Devaneio Imaginativo de Anos do Fogo e hoje a gente vai investigar um ficcionista, certo, mas que nos traz um conceito muito primoroso, muito especial para a literatura, que é o conceito do Nizia Nadine. Nós estamos falando de André Gide, esse escritor maravilhoso, e que ele escreveu dois livros, que são os livros que a gente vai investigar, que são o Diário dos Moideiros Falsos e o próprio Os Moideiros Falsos. É o único romance que Gide escreveu em vida e ele vai nos trazer esse conceito que ele tomou emprestado da heráldica. Na heráldica, no estudo dos escudos, são escudos que não tocam as margens e que vão se repetindo um dentro do outro, dando aquela sensação de espelhamento, dando a sensação como se fossem dois espelhos, um diante do outro, gerando aquele sentimento de infinito. Ou aquelas mamuscas, as bonecas russas, que você vai abrindo e vai encontrando mais bonecas e mais bonecas, dando a sensação de não acabar mais. Isso na literatura, como é que acontece? Gide também e outros escritores, eles colocam uma história dentro de uma história dentro de uma história, dando essa sensação de infinito. Isso nós investigamos um pouco lá no livro da metaficção com Gustavo Bernardo, no módulo 6, quando ele narra o conto de Julio Cortázia, essa continuidade dos parques, ele narra a história de um homem que está sentado numa biblioteca, numa poltrona verde e está lendo um livro. E o livro trata da história de dois amantes e o amante vai na casa da amante para matar o marido. Ele entra em casa, ele percorre o corredor, chega na biblioteca e encontra um homem sentado com a poltrona verde e lendo um livro. Ou seja, essa sensação de não ter fim e não acabar mais no espelhamento, um espelhando com o outro, gerando assentimento de infinito. E que isso também é uma técnica para convidar o leitor ou a leitora a participar mais da escritura do livro, participar mais da história do livro. Isso é fantástico, é genial. Jim vai fazer isso exatamente nesses dois livros que eu mostrei para vocês. O Diário dos Moedeiros Falsos e o próprio Os Moedeiros Falsos. De que forma? No diário, ele vai investigar o processo de criação desse único romance que ele escreveu em vida. Ele vai colocar lá diretrizes, coisas que ele gostaria de realizar no seu romance. Só que ele verte isso para dentro do romance. Porque no romance é um escritor, é o alter ego dirigido, é um escritor purista, que não gosta muito dessas badalações de eventos literários, eu prefere mais a obra mesmo dele. E que ele está escrevendo um livro, um romance chamado Os Moedeiros Falsos. E dentro do romance, o que é que tem no diário? Vejam, percebam essa vertigem, essa história dentro de uma história dentro de uma história que Gide nos coloca. Certo? Alguns trechos para exemplificar esse processo de Misa Nabi, de Gide, no diário nós encontramos. E é este o tema principal, o centro novo que descentra a narrativa e a arrasta para o imaginativo. Em suma, este caderno que escreveu a própria história do livro, eu vejo todo o vertigo no livro, formando o interesse principal para a maior irritação do leitor. Ele é bem cítrico, né? Lá nos moedeiros, a gente encontra, não é trazendo a solução de certos problemas que possa prestar um verdadeiro serviço ao leitor, mas sim forçando-o a refletir sobre esses problemas, para os quais não admito que possa haver outra solução, senão uma particular que o pessoal. Na história dos moedeiros falsos, a gente percebe que ela vai sendo descoberta à medida que é escrita, dá essa sensação de a gente perceber a história à medida que ela é escrita. E isso nós encontramos lá no módulo do Leste Europeu. Lembra que Kundera fez parecido com isso. No momento em que ele estava criando, ele estava escrevendo a insistentável leveira de ser ao mesmo tempo, ele estava narrando a história ao mesmo tempo que estava criando. quando ele apresenta Tomás, o personagem, quando foi que ele descobriu Tomás pela primeira vez, Tereza, a história de Tereza. Então, nós somos convidados e convidadas a participar dessa construção da história. Então, Gilles também nos traz esse convite a participar da construção dos moedeiros falsos e representar a realidade ao mesmo tempo que se afasta dela, utilizando-se de intenção pura, da mais pura alteridade. Isso também nos lembra um conceito que nós trabalhamos lá no módulo de Portugal, no módulo do Brasil, que é o conceito de autodioficção que eu utilizei na minha tese de escrita criativa lá da PUC. Esse interstício entre realidade e ficção, essa camada a ser preenchida com essa mistura entre realidade e ficção. Gilles também nos traz isso. Estabelecer o campo de ação do livro, não misturar, retirar do romance o que não pertence ao romance. Então, eis algumas prefigurações de Gilles lá no diário que vão ser preenchidas lá nos moedeiros falsos, no romance, os moedeiros falsos. Nós vamos trazer alguns filmes, indicações de filmes sobre os franceses e a escrita criativa. E aí a gente vai começar com esse filme que é o La Jetée. Ele é de 1962 e ele nos traz a história de um homem pós-apocalipse, em que ele, através de uma técnica que eles usam, ele consegue voltar ao passado. E ele tem sempre essa imagem na cabeça. Ele é um aeroporto com os pais e ele vê esse homem sendo assassinado e vê essa mulher. E ele fica com essa obsessão na cabeça. Esse filme, ele foi inspiração para os Doze Macacos. Nós temos lá com o Bruce Willis, com a Madeleine Stowe, com o Brad Pitt, com o Christopher Plummer. E é uma história assim, inspirada no La Jetée. Então, vale a pena os dois filmes que vocês assistirem. Piafro, com a Marianne Putillard, que está maravilhosa, perfeita nesse filme. E narra a história de Piafro, que é a grande cantora francesa, que revolucionou a canção, a música francesa para todos os tempos. Meia Noite em Paris também é com o Marianne Putillard e com o Owen Wilson. E ele vai trazer essa história desse escritor, que já era famoso, conhecido, por escrever roteiros de filmes de blockbusters para Hollywood. Mas ele é apaixonado pelo estilo. Ele gostaria de descrever como é o Ernest Henry, como o Scott Fitzgerald. E ele ama essa época de Paris, que ele vai para Paris com a noiva. E ele ama essa época de Paris em que coabitavam, viviam, eram contemporâneos, o próprio Henry, o próprio Scott Fitzgerald. Fábio Picasso, e Salvador Dali, e Bunuel, e Gertrude Stein. Então, pessoas maravilhosas e que vão influenciar muito ele na mudança de paradigmas na escrita dele. Vale a pena. É um filme de Woody Allen. Vale super a pena vocês assistirem. O Amante, eu digo que é uma autobioficção. Eu, atrevidamente, eu digo que é uma autobioficção de Marguerite Surrata. Que é baseada num livro dela, do mesmo nome. E que traz essa história dessa menina, dessa mocinha, que tem um caso com esse homem bem mais velho. Vale super a pena. Tanto ler o livro, quanto assistir o filme. É uma indicação que vale muito a pena. O Escafandre é a borbuleta. Sim, que livro, que filme lindo. E, assim, é a história de um editor da Ellie, que ele sofre um AVC e ele fica preso dentro do próprio corpo. Ele não consegue movimentar nenhuma parte do corpo, a não ser um olho. E é, justamente, a imagem do Escafandre. Esse peso do corpo, que não consegue se movimentar. Uma médica, através de uma técnica, ela consegue ajudá-lo a escrever um livro com esse único olho. É a borbuleta, essa alma dele livre, que voa e que consegue escrever um livro apenas com um olhar. Apenas com um piscar de olhos. E o nosso exercício de desbloqueio de hoje, a partir do conceito de Misa Nabini, de André Gilles, ou o espelhamento da teoria na poesia, da crítica na ficção, se escreva em 15 minutos. É importante esse obstáculo dos 15 minutos. A gente ainda vai ver um pouquinho mais no próximo modo. Um conto, poema ou uma breve reflexão teórica que aborde ou que seja inspirado em temas, autores e obras apresentadas durante o sétimo modo dos estudos em escrita criativa online. Próxima aula, para quem está seguindo toda semana, próxima semana, a gente vai investigar alguns italianos maravilhosos. Vai ser o nosso último módulo dos nossos estudos em escrita criativa online. E eu convido a todos e todas a não perderem de jeito nenhum. Até lá. E mandem os exercícios de desbloqueio de vocês para o nosso mundo. Porque gente, tem chegado textos maravilhosos. Vocês são fantásticos assim. Então vale a pena vocês mandarem. Eu respondo todo mundo, viu? Até lá.